Ovo surpresa de cerdos! Ovo surpresa! Ai, como pesa! Como vamos abrir isto? Ah! Abrir! Ah! 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 Ovo surpresa! Que legal! Então vamos abrir! Cuquim, escolhe um! Todos! Todos não, Cuquim! Tem que abrir um por um! O número dois, cor de rosa! Ovo rosa! Abrir, abrir, abrir... Surpresa, uma parada! A baratinha, a baratinha Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha Outro! Ou um! Ovo verde Abrir, abrir, abrir... Que surpresa, uma aranha! Ei! A dona aranha outra vez tentou Estava caindo e Cuquinha resgatou Sim, 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 sim É possível conseguir A dona aranha não quis desistir Tentou de novo até conseguir O! Uau! Três, ovo laranja Abri, abri, abri Uma empresa, uma formiga Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá Formigas marcham de cinco em cinco pra lá, pra cá As formigas marcham com muita tensão Mas porque mergulham com um canhão São tantas gotas que as frutas enfim vão ao chão Uau! Balões! Balões! B Legal! A mesmo! A, B Moeda! A poeta! Ah! Ovo azul! Abre! 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 Manda! Mais! Mais! S Eba! S Moeda! Oh! Ah! Oh! Alvo rosa! Abre! 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 Ah! Uva amarelo! Abre! 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 Acabem! Mais! Mais! Opa! Moeda! Fantasma! É com você! Ah! Ovo vermelho! Abre! 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 Elefante! Animais! Oba! P de Panda! S de Serpente! M de Macaco! E de Elefante! Indicom morder igreja! Úh... Úh! 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 Ovo vermelho! Oh! Surpresa! Abre! 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 Oh! Ah! Ah! Uau! Borboletas vermelhas! Nossa! Oelho vermelho! Oelho vermelhas! Oelho vermelhas! Oelho vermelhas! Ah! Surpresa! Abre! 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 Ah! Uau! Aranhas amarelas! Nossa! Coelho amarelo! Ah! 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 Mais! 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 Ah! 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 Ovo roxo! Oh! Surpresa! Ah! Ah! Abre! 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 Uau! Formigas roxas! Ah! Ah! Abre! Nossa! Coelho roxo! Ah! 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 Ah Badeira laranja! Balão laranja! Uau! Uau! Aoi, carbate! Três, dois, um... Cachorro laranja! Cachorro laranja! Cachorro laranja! Ah! Cachorro laranja! Cachorro laranja! Cachorro laranja! Mamadeira roxa! Ah! 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 Balão roxo! Uau! Oi, tomate! Três, dois, um... Tchau! 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 Uau! Ah! Oi, Tomate! Três, dois, um... Cachorro amarelo! Ah! Avião amarelo! Ah! Tchau! Mamadeira rosa! Ah! 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 Oh! Ah! Oi, Tomate! Três... Dois... Um... Pachorro rosa! Avião rosa! Ah! Tchau! Havia um laranja! Havia um roxo! Havia um amarelo! Havia um rosa! Ah! Baixe o aplicativo Cléo e Cuquinha e comece a diversão! Ovo gigante! 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 Uau... Qual é a azul? Ah! 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 Legal! Legal! Coelho verde! Aaaaaaah! Wow! Woohoo! Eeeh! Aaaaah! Oh! 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 Coelho laranja! Uh! 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 Ah! Uh! 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 Coelho laranja! Coelho azul! Uh! Ah! Legal! Cenouras! Uh! Ah! 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 Ah, presente! Ah, presente! Balões! Balão amarelo! O... O... Oi, fantasma! Tem amarelo! Balão laranja! Vai, vai, vai! O... Oh! O... Coelho laranja Balão vermelho Pega, tomate Pega, tomate Coelho vermelho Balão verde Meleca Coelho verde Balão azul Coelho azul Um amarelo Dois laranja Três vermelho Quatro verde Cinco azul Eba! Batago Pee-wee Cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu-cucu. Pee-wee Tuggo, 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 tuggo. Bewee! What? Bewee! Tuggo, 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 tuggo. Bewee! Bewee! Whoa! Ah! Whoa, whoa! Whoa, whoa! Morsi, passa! Oh! Whoa! Tren, gransi! Oba! Bewee! Tuggo, tuggo, tuggo. Bewee! Choco, 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 choco. Bewee! Jejeje! Oh! Jejeje! Vermello! Vermello! Jejeje! Jejeje! Vermello! Jejeje! Jejeje! Vermello! Jejeje! Jejeje! Vermello! Jejeje! 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 Choco, 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 choco! Vermelho, uuuh! Cenora! Cenora? Ah! Hum! Piu-pi! Chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu-chucu Cenora! ק Jajaja Ohhhh Amarelo Amarelo Uh Jajaja Biui Chuku 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 chiku chuku 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 Jajaja Amarelo Vergi! 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 Lilai Yes, sorrisse Biui, nui Chucu, chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Biui No ir�� dessa, esg Uh-oh Cajos a anobra Ui! 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 Cajua amarela é gigante! Yubi! Tres ciclo verdes! Não, não! Ufa! Uau! Tres ciclo verdes gigantes. Yuppie! Oh-oh! Cago azul! Oh-oh! Oh-oh! Cago azul! Ganchi! Yuppie! Cago amarelo! Oh-oh! Oh-oh! Cago amarelo! Cheekanchi! Jajajaja! Cozinhar um bolo no espaço Procurar tesouros na areia Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Kulkin, Sian e Clementina Kulkin no Cartunito e na HBO Max Tesouro Laranja Abre, abre, abre! Coelho Laranja Abre, abre, abre! Abre, abre! Abre, abre! Abre! Chave laranja! Abre! 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 Laranja! Laranja! Tesouro e azul! Abre! 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 Mais! 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 Não tem tesouro! Tesouro amarelo! Abre! 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 Banana amarela! Coelho amarelo Coelho laranja Coelho azul Coelho laranja Coelho laranja Coelho pecai Coelho pecai Coelho laranja 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 Tchuuu! 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 Foca pequena! Tchuuu! 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 Vaca grande! Ah! Ah! Grama! Que grande! Tchau, Mumu! Tchuuu! Tchuuu! Coelho grande! Cachorro grande! Baa... Vaca grande! Brum! Muito grande! Não é um carro? Oh! 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 Ah! Eba! Oh! E-ha! Bola de emelha! Oh! Oh! Ah! 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 Não! Ah! Vermelho! Mais! Mais! Eba! Eba! Bolas laranjas! Eba! Ah! Oop. Ah! Oop! Oop. Laranja! Mais! Mais! Eba! Eba! Bonas amarelas! Eba! 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 Ah! Amarelo! Mais! Mais! Iba! Eeeeee! Bolas verdes! Oh! Ah! Colete! Ah! Rup! 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 Ah! Verde! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Uuu! Eeeeeee! Ah! 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 Presente! Ah! 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 Olha! Olá, Kukim! Hoje vamos aprender as vogais! Ah! Vamos começar com a letra A! Ah! Não, como aquele, Cuquim Veja Oh, ah, ah Wow Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Não, é como aquele, Cuquim Veja Ah, ah, ah 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 E Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! 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 Assim não, Kuki! Olha só! Ah! 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 Que comece a diversão! As músicas de Cleo e Kukin estão agora no Spotify e Apple Music! É hora de brincar! Ah! Ah! Olá, Kukin! Vem brincar com a gente! Ah! Ah! Balões? Alê, Kukin! Ah! Balões! Não! O violeta não! Azul! Não! O amarelo não! Azul! Isso! Azul! Todos nós vamos encher os balões! Balão azul! Balão verde! Balão vermelho! Balão vermelho! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão vermelho! Balão verde! Balão azul! Balão azul! Balão verde! Balão verde! Balão verde! Balão vermelho Balão verde Balão azul Fica calmo, Cuquim Não precisa encher muito O importante é encher bem Muito bem, Cuquim Azul Azul O que é isso? Ovo amarelo! Coelho amarelo! Vamos brincar! Ah! Chave amarela! Ah! Abre! 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 Ah! Chintinho amarelo! Ah! Mais! Ah! Ovo preto! Você está com medo? Coelho preto! Vamos brincar! Ah! Ah! Chave preta! Abre! 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 Ah! Ovo preto! Ah! Mais! Mais! Ah! Ovo rosa! Coelho rosa! Vamos brincar! Ah! Uau! Chave rosa! Abre! 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 Galinha rosa! Pintinho amarelo Ovelha preta Galinha rosa Legal! Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Pintinho amarelo Bola vermelha Eh! Masa vermelha Pintinho amarelo Ah! Bola verde Ah! Eh! Pera verde Minha pera Ah! Bola amarela Bola amarela Ah! Banana amarela Olha! Fruta Ah! 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 Bola laranja! Uma laranja, laranja Frota, frota! Fruta? Fruta? É frutazim! Ótimo! 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 Vamos aprender as formas! Tá pronto, Cuquim? Sim! Isso é um quadrado! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Cuquim! É um quadrado! Vamos continuar com as formas? Sim! Formas! Isso é um triângulo! Sua vez, Cuquim! Tente outra vez, Cuquim! Triângulo! É um triângulo! Vamos continuar com as formas? Isso é um círculo! Sua vez, Cuquim! Tente de novo, Cuquim! Ah! Uhum! Círculo! É um círculo! Você está bem? Então, Cuquim, que formas aprendeu? Quadrado, triângulo e círculo! Muito bem, Cuquim! Vamos! Vamos ir com os bebês! Vamos jogar! Vamos jogar! Oh! 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 Ah! 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 Calma, bambuzinho vermelho! Ah! Chupeta azul! Ahá! Chupeta amarela! Chupeta vermelha! Hm? 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 Uh! Aha! Ah! Ahááááah! ION! Ahahahah! Hmm? Balão azul tá com fome Mamadeira amarela Mamadeira vermelha Mamadeira azul Mamadeira amarela Mamadeira amarela Balão azul tá com fome Ahá! Boné vermelha Ahá! Boné azul! Ahá! Ahá! Boné amarela Ahá! 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 Balão vermelho! Ahá! 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 Mais! Mais! Bola verde! Bola verde! Uau! Nossa! É uma bola verde muito grande! Ah! Ah! Uau! 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 Uma estrela do mar! Oh! Uau! Mais! Mais! Ah! 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 Bola azul! Bola azul! Bola azul! Bola azul! Bola azul! Uma baleia! Cavalo marinho! Estrela, Dungma! Boa, Leia! Boa, Leia! Puxa, panda! Tomate! Vamos cantar! Um, dois, três! Cantor Cuquim e... Três balões bebês! Se você está contente, vem dançar! Se você está contente, vem dançar! Se você está contente, vem dançar aqui com a gente! Se você está contente, vem dançar! Um e dois... E o balãozinho vermelho? O balãozinho vermelho é meu! Um... Um... Dois! Cantor Cuquim e... Dois balões bebês! Se você está contente, vem cantar... Se você está contente, vem cantar! Se você está contente, vem e cante aqui com a gente Se você está contente, vem cantar E o balãozinho amarelo? Balãozinho amarelo é meu! Cantor Cuquim, ir um balão bebê! Se você está contente, vem brilhar Se você está contente, vem brilhar Se você está contente, vem e brilhar aqui com a gente Se você está contente, vem brilhar Não tem balõezinhos? Não! São meus! Vamos cantar, Tomate! Um, dois, três, quatro Cantor Cuquim, três balões bebês e tomate Se o cãozinho está contente, vai latir Se o cãozinho está contente, vai latir Se o cãozinho está contente, vai mostrar isso pra gente Se o cãozinho está contente, vai latir Ah! Ah ah ah! Ah 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 aumenta Balões! Hahahaha! Barlão laranja! Hahahah! Hã? Ah! Ah! Hã? Ahhh! Oi, fantasma! Coelho laranja! Balão vermelho! Coelho vermelho! Ah! 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 Coelho vermelho! Ah! Ah! Balão roxo! Toma, tomate! Ah! 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 Coelho roxo! Ah! Balão rosa! Ah! 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 Coelho-rosa! Paloma-rom! Coelho-marrom! Um laranja, dois vermelho, três roxo, quatro rosa, cinco marrom! Ah! 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 Opa! Caiu! Ah! Laranja! Ah! 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 Sim, a laranja! Bola laranja! Não, bola não! Ovo laranja! Ah! Ovo laranja gigante! Pônei laranja gigante! É lindo! Ah! Pônei laranja! Êêêê! Rosa! Assim, Cookie! Massinha rosa! Ovo rosa! Ovo rosa! Ovo rosa gigante! Pônei rosa gigante! É muito grande! Oh! Pônei rosa! Azul Lachinha azul Ovo azul Olha Ovo azul gigante Pônei azul gigante Olá, pônei Uau! Uau! Roxo! Não tem massinha? Massinha roxa! Ovo roxo! Ovo roxo gigante! Ovo roxo gigante! Pônei laranja Pônei rosa Pônei azul Pônei corno roxo Pônei azul Pônei azul